Estamos ao lado da senadora Regina Souza, que traz para nós mais informações sobre a estratégia do Partido dos Trabalhadores para 2018. Senadora, muito obrigado por atender o nosso convite. Lula, de fato, será candidato à presidência da República, apesar da condenação? Certamente. Agora, oficialmente, o Executivo Nacional hoje tirou a resolução, teve reunião da Executiva ampliada, tirou a resolução hoje de lançar a candidatura do presidente Lula para a eleição de 2018. Então, era a estratégia que a gente já tinha traçado, independente de resultado. O resultado não foi surpresa para nós. Então, a gente já estava com a estratégia pronta para provar para a população que não tem plano B. Então, é Lula em todos os planos. Vai registrar a candidatura e deixa o processo rolar. O último prazo é 17 de setembro, se não me engano, que é o último julgamento pelo calendário eleitoral. Constituir candidato. Exato. Então, até lá, ele é candidato. Todos os recursos vão ser usados, todas as possibilidades vão ser... Isso não é arriscado, senadora? Não, não é arriscado. Eu acho que não tem mais risco para o Lula. Não tem risco maior. É uma condenação. Então, não tem risco. E para o PT, se o PT recua agora, é tudo o que a direita quer. A direita, infelizmente, não tinha candidato, não tem coragem de enfrentar o Lula. Hoje, a declaração do Fernando Henrique foi ridícula para um homem como o Fernando Henrique. Agora que o jogo vai começar, e o Hulk não desistiu, quer dizer, ele já indicou quem é o candidato dele, né? Mas é terrível dizer, é confirmar aquilo que a gente dizia. O objetivo era tirar o Lula do jogo. Ele disse que agora que o jogo vai começar. Então, porque agora o centroavante principal saiu, na opinião deles, então ele... Eu até li a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É ridículo para uma pessoa da envergadura do Fernando Henrique. Aquela ali, da boca de qualquer outro, era razoável, aceitável até. Então, você vê as manchetes de hoje, de todos os jornalões, as revistas, Lula fora do jogo, Lula fora do processo. Quer dizer, estavam aguardando isso para criar as manchetes para colocar na cabeça da população que Lula está fora do jogo. Então, isso aí, se a gente aceitasse essa provocação, era o fim para nós. Então, não é o fim, Lula é candidato, Lula vai fazer caravana, Lula vai andar, a não ser que eles façam outra surpresa, que eu não duvido, né? Hoje está no Estadão, hoje está dizendo que a Polícia Federal já está preparando a prisão do Lula. Mas eu não sei se eles chegam a tanto, porque aí fica provado aquela fala do Jucar. O Jucar falou o acordão, o acordo nacional com o Supremo, com as Forças Armadas, com as Forças Armadas, com o Judiciário, com o Supremo, com tudo. O Supremo nunca se manifestou a respeito disso. Pelo contrário, arquivou esse processo que foi entrado contra o Jucar. Mas está se concretizando, porque ali é o grande acordo nacional para tirar o Lula do jogo. Que covardia, é uma grande covardia. Senadora, os opositores, aquelas pessoas que se colocam, ou que não são simpatizantes do ex-presidente Lula, elas dizem que, na verdade, o que há é um ataque à corrupção de maneira geral. Porque há uma prisão já de Eduardo Cunha, de Cabral, de outros nomes que não são aliados do ex-presidente Lula. Isso não seria uma demonstração? Os fatos não estariam mostrando, na verdade, que não há perseguição a uma pessoa, mas a um grupo de políticos que agiram mal à frente da gestão pública? Então me diz por que o processo do Lula passou por cima de todos os outros. Porque precisava passar, porque senão em 2018 passava o Lula e ganhava a eleição. Então, não sei se alguém já viu a foto do Eduardo Cunha preso, algemado, eu tenho minhas dúvidas. Ele está lá, o Renan Calheiro diz todo dia que ele estava andando no governo. Ninguém nunca viu o Eduardo Cunha algemado. Ele foi preso, parecia que ia passear de avião com a Polícia Federal. Sérgio Cabral algemado? Sérgio Cabral, porque o Sérgio Cabral foi tomado como exemplo. Acho até que aquilo ali é uma demonstração do que eles podem fazer com o Lula. Então eles fazem, é um ensaio, aquela humilhação que ali foi outra e responsabilidade até da Polícia Federal fazer aquilo. O Cabral tem, está tudo provado contra o Cabral. Ao contrário do Lula, contra o Cabral está tudo provado. Agora, não me curte que o Cabral é um bandido perigoso que precisasse algemar os pés como escravo, como no tempo da escravidão. Não é a casa grande botando para fora todos os seus propósitos da mentalidade escravocrata que dirige esse país. Mas essa estratégia, senadora, de seguir com a candidatura do ex-presidente Lula, isso pode ter interferência na política, por exemplo, de alianças e conquistar aliados e formar uma chapa, de fato, densa politicamente? Não, a gente já sabe com o que a gente vai contar. Então, vai depender do desempenho do Lula. O Lula continua nas caravanas, o Lula é candidato, o Lula continua com o apoio popular. As pessoas que já estavam dizendo que ia apoiar o Lula não vão sair, a não ser que seus partidos forcem a existência de candidatos. Aí é questão legal, os que vão ter candidatos não vão poder apoiar o Lula. Mas o processo já vinha sendo montado e as pessoas que estão nesse processo não vão deixar de caminhar com o Lula. Então, não sei se em alguns locais, na situação local de alguns estados, isso vai ter influência, mas para nós a situação nacional é mais importante. A estratégia do PT é nacional e nós já decidimos e hoje com a resolução da executiva se confirmou. Não tem, a gente não tem por que abrir mão dessa candidatura. Ah, abre mão e lança um outro candidato. Não, nós vamos continuar com o Lula. Lá no final, se ele for impedido, aí sim a gente vai dizer para onde vai. Senadora, a senhora falou a respeito de que o PT não tem plano B, para efeito de discurso, parece realmente Lula é o plano A e que não há plano B. Mas se fala muito nos bastidores sobre a possibilidade de Lula ser substituído por Jacques Wagner e que ele poderia ser até o candidato a vice na chapa para que no momento final, na reta final, ele fosse substituto de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso já foi discutido também internamente? Isso em nenhum momento foi discutido, mas é uma possibilidade. Se ninguém, na política de aliança, se achar que o vice pode ser o Wagner, pode. Se for o filho do Zé Lenká, inclusive ele ontem na entrevista, não, tem que aguardar a situação do Lula primeiro resolver, que ele é um provável candidato também, o filho do Zé Lenká, que foi vice do Lula. Então, isso ainda não foi tratado. Até porque o PT não tinha tratado oficialmente dessa questão. O Lula começou a trabalhar, a fazer as caravanas, mas a gente, a militância fazendo, mas o PT nunca tirou uma posição oficial, tirou hoje. Então, agora nós temos candidato a presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. E a influência aqui no Piauí, na estratégia do PT para a reeleição do governador Wellington Dias, muda alguma coisa? E que influência pode provocar? Bom, essa resposta eu acho que é difícil para mim dizer. Até porque o governador ainda está muito na cabeça dele, a estratégia, ele ainda não soltou um para muita gente. Então, eu acho que é ele quem tem a cabe a ele soltar. E eu acho que também as pessoas que estão em torno dele é quem vão ter que se manifestar. Com o Lula era uma coisa, sem o Lula é outra coisa. Com o Lula é condenado é outra coisa. Então, vamos ver eles que vão ter que se manifestar, se vão permanecer no bloco com o governador ou não, se isso vai influenciar. Então, para nós, não influencia no sentido que nós não vamos mudar por causa de ninguém. Até porque esse país está caminhando para um caminho que eu acho que a população cada vez mais vai apoiar o Lula. Porque é só olhar os dados. Um governo que vendeu uma ideia, que criou um milhão e meio de empregos em 2017, termina o ano com emprego negativo, só dezembro que é o melhor mês para o emprego, 328 mil empregos negativos. Então, isso é muito ruim. Acho que ontem, Davos, como queiram, o Temer passou vergonha. Não foi jornalões que disseram que a organização teve que botar biombos para esconder as cadeiras vazias, porque ele falou para quase ninguém. Então, o Brasil sendo desrespeitado, o Brasil sem significado algum, perante a comunidade internacional. Agora, em compensação, distribuiu renda para os ricos. O Brasil ganhou mais 12 bilionários. O Brasil agora, ao invés de 31, tem 43 bilionários na elite da riqueza no mundo. Foram os números que mostraram que aumentou o número de bilionários, apesar da crise econômica.